Nesse vídeo vou mostrar como retirar o ouro dessas placas eletrônicas para fazer o ouro fulminante. As placas eletrônicas contêm ouro nos conectores, pois apesar de não ser o melhor condutor de eletricidade metálico, ele é muito resistente à corrosão. Para iniciar o procedimento, as placas devem ser quebradas de modo a ficarmos com as partes douradas. E uma característica interessante do ouro é que ele não é corroído pelo ácido nítrico, e ao adicionar os pedaços dos componentes eletrônicos, as outras partes que contêm o cobre reagem com o ácido nítrico, liberando o dióxido de nitrogênio e transformando o cobre em um sal, o nitrato de cobre 2. Depois que todo o cobre foi corroído, os flocos de ouro estão separados das placas eletrônicas e precisam ser filtrados, lavando-os com água, livrando-os do nitrato de cobre. Após a limpeza, esse é todo o ouro que retirei das placas, e para que saia do papel de filtro, é só lavar com água, que deve ser evaporada na chapa quente, até ficar quase seca. E para transformá-lo no ácido cloroáurico, fiz a água régea, colocando o ácido clorídrico a 37% e um pouco de ácido nítrico a 68%, que é uma das poucas misturas que corroem o ouro, além do cloro e do bromo. E tive que filtrar o material novamente, lavando-o com água, obtendo uma solução de ácido cloroáurico que deixei secar por duas semanas. Depois de seco, o susto. Em vez de cristais amarelos, aparecem cristais verdes, e lembrei que o ouro das placas não é o 24 quilates, o qual preciso para mostrar outro tipo de ouro para vocês. Segui o procedimento adicionando amônia mistura, que ficou azul, mostrando que no ouro das minhas placas tem muito mais cobre que o ouro propriamente dito. Então fui na Aliexpress comprar folhas de ouro 24 quilates, pois não poderia deixar de mostrar o ouro fulminante para meus seguidores. Passados 30 dias, as folhas de ouro chegaram, e só é preciso uma delas, se for realmente o ouro de 24 quilates. Para verificar, adicionei ácido nítrico ao ouro, onde não ocorreu corrosão. E depois adicionei o ácido clorídrico, que acabou corroendo o ouro, obtendo dessa vez o verdadeiro ácido cloroáurico. E o levei para secar por mais duas semanas, e que depois de seco, mostra cristais bem diferentes dos obtidos das placas eletrônicas. Agora chegou a hora de fazer o ouro fulminante, adicionando amônia ao ácido cloroáurico seco, mostrando um precipitado marrom alaranjado, que é um composto bem estável. Retirei o excesso de água e fui testá-lo, montando um aparato com papel alumínio, e colocando ouro fulminante nele, que deve ser secado naturalmente, sob a temperatura ambiente. Em seguida, aqueci a substância até sua detonação, mostrando uma fumaça roxa, que são nanopartículas de ouro, ou seja, é ouro roxo. A cor dessas nanopartículas depende do tamanho, e podem ser mais vermelhas se forem menores. Estas nanopartículas já eram produzidas entre meados do século 8 a.C., como vistos em monumentos egípcios antigos. Fiquei extremamente feliz de produzir o ouro fulminante e as nanopartículas de ouro históricas, e só peço seu joinha. Gostou? Me segue!